O que dizer, ó Deus, o Senhor me deu a vida e não posso explicar O que o Senhor é para mim, as tuas mãos, Jesus Entrego tudo o que sou e a cada dia eu vou Esclarecer a tua luz A cada dia eu vou levar ao mundo o teu amor E te buscando eu conhecerei teu coração E caminhando-me a cada passo aprendi A cada dia eu vou ser a luz do teu amor A cada dia pra ti eu viverei E a cada dia seguirei teu coração A cada dia eu te amarei, Senhor A cada dia eu vou levar ao mundo o teu amor E te buscando eu conhecerei teu coração Então guiando-me a cada passo aprendi A cada dia eu vou ser a luz do teu amor A cada dia pra ti eu viverei A cada dia eu vou levar ao mundo o teu amor A cada dia eu vou levar ao mundo o teu amor A cada dia eu vou levar ao mundo o teu amor A cada dia eu vou levar ao mundo o teu amor A cada dia eu vou levar ao mundo o teu amor A cada dia eu vou levar ao mundo o teu amor A cada dia eu vou levar ao mundo o teu amor A cada dia eu vou levar ao mundo o teu amor A cada dia eu vou levar ao mundo o teu amor A cada dia eu vou levar ao mundo o teu amor A cada dia eu vou levar ao mundo o teu amor A cada dia eu vou levar ao mundo o teu amor A cada dia eu vou levar ao mundo o teu amor A cada dia eu vou levar ao mundo o teu amor A cada dia eu vou levar ao mundo o teu amor A cada dia eu vou levar ao mundo o teu amor A cada dia eu vou levar ao mundo o teu amor A cada dia adorarei 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 A cada dia pra ti eu viverei A cada dia adorarei 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 A cada dia adorarei